Abertura Pontualmente, às 13 horas do último domingo, soou o apito da histórica Locomotiva 58. Parecia o anúncio do último passeio do dia, mas era, na verdade, o início de uma viagem marcada pela lembrança e, ao mesmo tempo, pelo desconhecido. A viagem tem cerca de 15 minutos e é dentro do pátio da Estação Paula Sousa, sede do Centro de Memória Ferroviária de Sorocaba. Boa viagem a todos e até mais! Não, não se trata apenas de 15 minutos, é muito mais que isso. Olhos atentos e, é claro, é preciso registrar tudo. E, mesmo que o carro seja de segunda classe, quem se importa? Estar sobre os trilhos passeando com a 58 é como abrir uma janela para o passado. Na época que eu vim aqui com o meu avô para buscar a minha prima na escola, o Pai Láscoa. Tem quanto tempo isso aí? Quase 30 anos. E lá vem ela, novinha em folha, mesmo após mais de um século de existência. Para quem perdeu a viagem, fica o aviso. Tem mais no dia 23, próximo sábado. O passeio é gratuito. E o embarque ocorre no Centro de Memória Ferroviária de Sorocaba, na Estação Paula Sousa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.